E aí meus amigos e minhas amigas do canal, tudo bem? Tô aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Aventuras Tô aqui tomando um cafezinho, né? E desejando um ótimo dia a cada um de vocês, meus queridos amigos do canal E quero agradecer muito pelo carinho, pelo apoio de todos vocês aí com a gente, pessoal E muito obrigado, queria pedir também a cada um de vocês aí que ainda não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo e deixando o joinha pra gente Pra estar ajudando o canal da gente, tá bom, meus queridos amigos? E aí os bichinhos nossos aí, meus amigos, deixa eu mostrar pra vocês aí, ó Aqui tá a Laurinha A Laurinha doidinha pra sair, pra brincar Aí tá o Bob Feoso Ó isso, eles tão só brincando aí, meus queridos amigos, ó E eu tô gravando esse vídeo, meus queridos amigos, em especial Também pra dar um feliz aniversário a uma pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida, né? Ela junto com o esposo dela A minha amiguinha Maria Guia Variedade, né? Ela tá completando aniversário hoje, né? Eu até esqueci quantos anos que ela tá fazendo de idade, né? Mas aí eu queria desejar um feliz aniversário E que Deus dê muita proteção, muitas bênçãos E muita saúde sobre ela, né? Que ela é uma pessoa muito maravilhosa E queria pedir também quem não for inscrito ainda no canal dela, né? Que vocês possam estar se inscrevendo lá Maria Guia Variedade, né? Ela tem um cantinho lá muito especial Uma pessoa alegre Que por onde passa, né, meus amigos? Deixa todo mundo feliz, né? Aí eu queria desejar um feliz aniversário A nossa amiguinha do coração A Maria Guia Variedade, meus amigos E queria que todos vocês pudessem passar lá no cantinho dela lá E no canal dela E dar um feliz aniversário a ela também, tá bom? Aí, aí, meus amigos Como é que tá os bichinhos aí, ó? Olha o Bob, a Sofia Aí ela, filho, ó Café, ó Café lá, pessoal, ó Aí, ela aí Linda É, coisa só Grandinha Ela tá pesadinha Tá pesadinha Tá lindona, menina Nossa É, que linda É, toda espinheta Ó Toda cheia de espinhinha É, coisa linda Deixa eu coisar aqui, só bora aqui direitinho Tirar ela e mostrar pra eles de novo Peguei, peguei, peguei Ai, pessoal Peguei, 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 pessoal Peguei, pessoal Peguei, pessoal Ah, tá lindona Ah, tá lindona Agora Jesus, como é que eu faço, Senhor? Ah, essa não Essa não Aqui eu falo que eu já tô encerrado Essa não É, te lato Essa fazenda até cair Aê, vai embora Te lato Aí, meus amigos Esse é o Miguelito, né E essa que eu tava mostrando agora É a nossa amiguinha, né A Maria Guia Variedade É Uma pessoa maravilhosa Show de bola E eu convido cada um de vocês Ir lá no canal dela, meus amigos É, com certeza Tá se inscrevendo, né E Deixando lá os parabéns lá Que Vocês vão gostar muito Ela é uma pessoa muito especial Ela, o esposo dela Meu amigão do coração Marcelo Silva Pesca Eu convido cada um de vocês Tá passando no cantinho dela lá também Do nosso amigo também O Marcelo Silva Pesca Tá bom, meus amigos? E esse aqui é um cafezinho Que eu tô tomando dedicação A todos vocês, ó E quero agradecer Os nossos amigos estrangeiros também Quero dizer Thank you, my friends É, a cada um de vocês Meus amigos estrangeiros E E Quero dizer Muitas, muitas graças Minhas amigas De coração E bora que bora Minhas grandes amigas E é isso aí, meus amigos Fil from around